O teu pai tem orgulho em ti, já? Não sei, nunca lhe perguntei. Eu acho que sim. Ao princípio eles olhavam meio de ler, meio olhada de lado na minha família, porque era uma família assim, digamos, mais intelectual. Passavam mais tempo a ler do que a ver coisas como eu via, tipo, não se esqueça das covas de dente, que os programas que os meus pais achavam idiomas. O que é que ela está a fazer? Onde é que nós falhamos? E portanto, hoje em dia, acho que já perceberam que aquilo se tornou útil de alguma maneira. E sim, eu acho que eles também têm muito sentido de humor, por isso acredito que gostam. Tu quando vais de férias, levas sempre o computador contigo? Sempre, tenho esse problema. É muito raro não levar. Tu levas? Eu não. Eu não, Deus me lixo. Mas o vosso trabalho tem essa vantagem, não é? Conseguem mais descansar fora daqui, quando têm férias. Sim, porque tu estás a escrever, mesmo que estejas de férias, tu deves estar a escrever para quando voltares. Nós até coincidimos num hotel há pouco tempo, não nos encontramos. Não, porque a Cristina não quis, eu partei-me da procurar por todo lado. Pensei, é agora, é agora. Mas olha que não andei escondida. É agora, vamos aqui beber uma caipirinha e ficamos amigas para sempre. Assim que souberam que estávamos as duas no mesmo hotel, logo o sorrilho de mensagens. Estão as duas, estão as... Como é que tu te tornas amiga do Gocha, por exemplo? Foi um acidente, mas um acidente que eu muito esperava, porque eu lá está, nessa fase em que via intensamente televisão, adorava. Na altura era o programa dos dois. Era o Vocena TV. Eu lembro que foi um ano em que comecei a ter aulas à tarde, e de repente as manhãs, era ali um sítio onde não se passava nada, odiei aquele horário da tarde, eu queria era despachar a escola rápido. Então tinha manhãs imensas em casa, comecei a ver aquilo, assim, ah, o Gocha tem graça, que era uma ideia que eu não tinha dele. Tinha ficado no Gocha lá atrás, assim de bigode, e muito sério. Tem imensa graça, e foi isso que me fascinou, o lado muito engraçado dele, comecei a seguir-vos assim, há vidamente. Ninguém me percebia na escola, imagina, com 16 anos, eu dizer que via o Vocena TV, era assim uma ave rara. E muitos anos mais tarde, acabei por conhecê-lo, nomeadamente quando vim aqui. Não decepcionou. Ele mandou-me uma mensagem, quando eu gozei com ele, precisamente, porque é também das tais pessoas que não se levam a sério. E foi uma entrevista que ele fez ao Rui, e ele não sabia nada do Rui. Eu disse, mas vocês são casados, e tu estás surpreendido com tudo. O que é que se passa aí? Verdade. E depois percebi, não é? Sim. E ele reagiu muito bem a isso, e disse, sabemos de ir jantar um dia. E depois, não foi daquelas pessoas que dizem só isso, e depois nunca se concretiza, era mesmo um convite verdadeiro. E lá fomos, e damos muito bem. Apesar de termos não sei quantos anos de diferença. E agora vamos para Paris. E tu sabes que a diferença de idade não é um problema, quando as pessoas estão bem. E então, aconteceu-me isso com o Gocha. É uma amizade improvável, com 30 anos de diferença, mas considero-nos muito parecidos. E eu não percebo nada de signos, mas ele diz que temos o mesmo signo, e o mesmo ascendente. Mas ele não nem gosta disso. Capricórnio, mas pelos vistos, diz que somos capricórnio. Ah, porque sim, são. Sim, pronto. Assim, um bocadinho obcecados com o trabalho. E acho que nos compreendemos um bocado bem nisso. E vocês vão se tornando, principalmente, foi sempre aquilo que eu fui ouvindo, que vocês vão se tornando mais leves com a idade. E se vão tornando... É, eu ainda estou na fase bigode do hoje. Mas não tarda nada às de chegar lá, não é? Sim. Olha, nós...